E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo... Ih, deu ruim, deu ruim, muito ruim, deu muito ruim mesmo, deu ruim pra caralho, eu fudi o time, eu fudi, de verdade. Vocês viram que eu tava com a touca toda torta, eu tinha começado a gravar e, aliás, a partida começou e eu não tinha terminado de me arrumar. E eu não raciocinei o que eu tava fazendo, eu não rushei, comecei afundando meu time, mas tudo bem, sejam muito bem-vindos a mais uma partida de Rocket League. E eu estou bem empolgadinho para isso, porque a partida de hoje de manhã, se você não viu... Ai, eu fiz o gol mais incrível, caralho, eu que bati nessa bola, sério mesmo? Ah não! Nossa senhora, tá osso, boa curi, boa curi! Caralho, brother, nossa mano, sério, nossa, curou, desculpa cara, de verdade, eu estou afundando o time e o senhor está aí carregando nas costas, muito obrigado por ser essa pessoa maravilhosa que o senhor está sendo, ok? Vamos lá, vamos compensar o nosso amigo curu, se concentrar aqui, velho, nossa, eu tô todo torto, eu comecei do nada. Caralho, mano, brother, não para de falar um segundo, mano. Ai, cacete, ali eu precisava ter saído já com o turbinho para dar o first touch, talvez eu tivesse feito esse gol. Tira daí, garoto curu, muito bom, muito bom, muito bom. A gente vai sair agora no counter-attack e a bola foi rebatida e o cara, ele vai me xingar, com certeza, ele é comunicativo, é um rapaz. Ai, jodei. Puta, que pariu, eu estou muito afundando o time, eu estou muito triste, jovens, muito triste. E detalhe, isso sempre acontece quando eu jogo com esse carrinho, acho que esse carrinho me dá azar, velho, me dá bad luck. Mas tudo bem, vamos tentar caprichar, gente, eu ainda não deixei não, peraí. Ah, caceta, boa, boa vitória, curu, boa vitória, curu. Joguei o Rubens para lá, uh, garoto, vamos compensar esse time, velho, eu estou afundando muito, eu estou afundando muito. Ah, não, caceta, caceta, pera, deixa eu me posicionar melhor aqui, ok, boa saída, garoto, curu, vamos lá. Ei, mano, o maluco está carregando, velho, eu estou o pior jogador de Rocket League do planeta hoje. Que merda, né, que merda, jovens, eu não gostei, estou mal, estou mal, mas vamos lá. Vamos se concentrar, senhores, e agora eu vou defender esse aqui, vai lá, vai lá. Mano, ele sabe todos, ele precisa aprender os atalhos que o Ballader sabe ali. Boa time, boa time, a bola está no ar. Peraí, ela precisa quicar, deixa eu quicar, ah, deixa eu quicar, garoto, curu. Se ela quicar, só consegui fazer um aerial, um aerial louco. Ó, agora eu vou cruzar, ah, o que que está acontecendo comigo, jovens? Zogorro, zogorro. Ah, consegui dar aquela tiradinha ainda, ou ajeitei para os caras, né, não sei. Não, consegui tirar, ainda bem. Nossa, eu estou afundando fortemente o meu time, assim, está desesperador. Ah, caceta, caceta, ai, meu Deus. Ah, não, ah, não, é o curo que está ali, beleza, ainda bem, velho. Caralho, nossa, está ruim a partida, hein, jovens, meu Deus, meu Deus. Vamos lá, garoto, ai, ai, eu explodi, eu explodi, velho. Nossa, gente, está tudo dando errado, está tudo, tudo dando errado. Calma, sai da frente, você. Ah, não, eu errei de novo, caralho, meu Deus. Meu Deus, meu Deus, consegui recuar a bolinha aqui um pouquinho. Jogo de dupla, normalmente, eu jogo um pouco melhor que isso, sem maldade, eu estou decepcionado comigo mesmo, jovens. Vocês não estão ali, opa. Ai, quase consegui dibrar os dois caras ali, mano. Calmou, vamos posicionar. Uh, garoto, eles saíram. O Kurutari na defesa está 2x2, né, precisa realmente batalhar aí cada gol levado aqui. É uma derrota, né. Ó, os caras erraram, o cara tentou dar um aerial ali, mas... Eita lá, tem-se, maldito. Ah, consegui ainda dar uma bicudinha na bola ali. Tiramos mais para o campo deles. A vantagem não é nossa, não, porque eles conseguiram recuperar. A gente conseguiu empurrar para frente de novo, eles vão bater. Ó o brother fazendo gol contra ali. Ai, caceta. Cacetoba, cacetoba. Vamos pegar o Turbin aqui 100%. Deixa a bola dar uma kikaze ali. Agora a gente vai... Ah, filho. Nossa, Kuro, se você conseguir fazer um lançamento aqui, eu estou livre na área. Estou livre. Não que eu adiante muita coisa nesse jogo, né, mas enfim. Ah, não. 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 Calma, posiciona. Boa, o maluco se perdeu na hora do rebote. A gente vai... Aí, consegui. Ah, e o cara pulou na hora certa, velho. Caralho. Calma, deixa eu posicionar. O Kuro está ali, está preparado, está com turbo, está com mira. A bola avançou. Está mais para nós do que para eles. Vamos, garoto. Vamos, garoto, para Toffs. Boa, Kuro. Meu Deus, eu estou a âncora do time, fodamente, fodamente. Como é que eu falo? Wow. Deixa eu ver. Nice shot. Boa. Consegui me comunicar, jovens. Olha que legal. Beleza. Vamos lá. O Kuro está no ataque, então eu preciso rasgar nessa bola aqui, porque eu vou ralar com o cara ali, mano. Aí, garoto. Deu uma freadinha em cima da bola, vocês perceberam? Eu queria que ele batesse para a bola kicar em mim. Sai daqui, você, parceiro. Sai o Calquito daqui. Deixa o Kuro com a bola livre. O Kuro vai, mano, carregar. Nossa, eu estou com muita dó desse cara. Ele deve estar me xingando tanto. Mas, gente, eu não tenho culpa. Às vezes tem partida seguinte e ele não joga mal, né? Ai! Caraca! Caraca! Vamos que é nóis. E os brothers fizeram o gol contra. Ai, garoto, Kuro! Que virada. Que virada incrível. Olha isso. Olha de onde o Kuro fez esse gol. Porque aí o maluco veio na pressa. Olha que ele é idiota. E fez o gol contra a Javes. Pois é. Vamos lá. Uou! O Kuro vai defender. Eu vou para cima com tudo aqui. E vou tentar dar saída. Eu jogamos o first touch mais para o campo deles do que para o nosso. Beleza. Ah! Consegui ganhar a primeira disputa de bola aqui. A bola vai sobrar aqui no campo deles. Mas eles conseguiram sair no contra-ataque. Falta um minuto ainda. Dá para os caras virarem. Então tem que tomar cuidado para cacete. O Kuro salvou mais uma, senhores. Malucão, velho. Nossa, sério. Eu estou bem triste mesmo. Eu vou precisar, por gente, me redimir dessa partida. Olha a galera. Tudo fazendo aerial, mano. Caralho. Só que eu sou o melhor do aerial, rapaz. Mais um gol. Muito bom. Muito bom, jovens. Olha, a bola sobrou ali. Todo mundo errou o aerial ali. E aí eu saí com tudo e dei o toque com classe. Senhores, com classe. Abrimos aí 5x2. Já era, né? Vitória. Vitória do meu time. Agora os caras não vão conseguir virar, não. Não é possível. Não é possível. Opa, a bola sobrou. Eles conseguiram ganhar o rebote ali ainda. A gente vai dar uma posicionada aqui na direção do gol. Beleza. A saída de bola é nossa. Vou dar aquela avançada. Peguei 100% de turbo. O garoto Kuro, desculpa. Desculpa, essa bola era sua. Eu não vi que você era você. Eu pensei que você era outra pessoa. Consegui dar um aerial lindo pela parede. Eles conseguiram pegar o rebote. A gente está tentando recuperar a bola. Está no nosso campo de defesa. Está perigoso, senhores. Está bem perigoso. E agora foi, hein? Agora foi. Deu uma avançada linda. Não, não foi. Eles rebateram. Volta com todo o time. Eita, cuzão. Calma aí. Eita. 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 Ficou difícil aqui. O ângulo ficou péssimo. Boa, garoto Kuro. Boa, garoto Kuro. É nóis. Vai que é nóis. Vai que é nóis. Ai, cacete. Foi quase isso aqui, velho. Foi quase, velho. Vamos lá. Vamos empurrar. Dez segundinhos. Só segurar aqui no ataque. Ah, eu vou brincar de voar. Vamos brincar de voar, ó. Já era, senhores. Primeira vitória aqui dessa partida. Eita, cuzão. Estou aqui. Estou nervoso. Estou ansioso. Ah, liberou arco-íris. Para a próxima partida, teremos arco-íris. Não saia daí, viu? Voltamos, pessoal. Segunda partidinha do dia. Estamos agora aí. Mais uma de doubles. Mais uma de duplas. E estou aqui com o meu sombreiro. E agora, além do sombreiro... Ai, ai, não. Eu fico na defesa, né? Se eu sair atrás. Desculpa, time. Está mega distraído. Ah, consegui tirar. Ou não? Não, filho da puta. Pegou o rebote. Ele mesmo tirou. Caralho! Meu Deus do céu. Que bola perigosíssima, senhores. Ah, consegui tirar de novo. Caraca! Está foda. Está foda. Já começou a apertar daqui a partida. Vamos tentar pegar daqui a... Ah, consegui. Não. Não, não. Os caras rebateram a bola de novo. Minha, nossa senhora! Tirou, o maluco tirou de novo, mano. Ah, mas sobrou para o amiguinho dele. Sobrou. Eu tentei. Eu tentei. Estamos já... Eu esqueci de trocar de carro. PS, né? Eu falei que ia trocar de carro, porque esse carro me dá azar. Nossa, olha só. Ah, se eu tivesse sido um pouquinho mais rápido para me recuperar ali. Ok, ok. Cadê o brother? O brother está onde? Cadê o brother? Está ali. Ok, essa bola então não é minha. A bola é dele. E ele perdeu. Os caras saíram no contra-ataque. Mano, eu joguei muito mal a primeira partida. Eu preciso muito compensar vocês nessa. Porque você, além do Kuro, né? Que eu... Que ainda o Kuro conseguiu carregar o time. Vocês tiveram que assistir aquela partida horrível. Então eu preciso... Eu preciso compensar os senhores também, né? Ó, roubei a bola do Pizant ali. Cheguei voando com tudo. Consegui armar a jogadinha. Dei um toque de sombreiro para o gol. É isso aí, pessoal. Então, vamos lá. Vamos lá. Olha, eu tenho um unicórnio também na minha bandeira. Então eu estou todo colorido. Colorido. Aê, garoto. Muito bom. Saiu bem. Saiu bem. Deixa eu tirar esse trouxa daqui. A bola vai ficar perigosa. A gente tem que ficar ligeiro. Eu vou me posicionar meio que no gol aqui. Porque se eu saísse socando ali ia dar merda. Aê, conseguimos sair no contra-ataque esse pá, hein? Conseguimos. Conseguimos muito sair no contra-ataque. Ah, não. Não, 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 não. Hum, perdi. Calma. Calma, calma. Posiciona. Recupera o turbo. Boa, garoto. Boa, amigone. Boa, amigone. É agora, hein? Ai, cacetoba. Ai, merda, merda, merda. Vamos tentar voltar para defender. O Ryukes está ali. Conseguiu jogar a bola meio que para a lateral. Mas ficou ruim porque vai sobrar agora na direção do gol. Está muito perigoso isso aqui. Meu Deus do céu, eu errei. Eu não podia ter errado isso. Ainda bem que o Ryukes voltou. Ainda bem que o cara achou que eu fosse acertar. Minha nossa. Eu quase entreguei a paçoca ali. Caralho. Ah, agora o Ryukes fez o gol. Puta merda. Os caras tiraram na linha, jovens. Na linha. Vamos jogar aqui a bola lá para o meio da área. Dei aquela levantada. Preciso me posicionar um pouco melhor. Espero que quique. Não deixaram quicar. Ai, consegui rebater. Vamos ver se sobra para mim. Numa posição agradável. O Ryukes chegou pondo ali para dentro. Deixa quicar. Não deixaram quicar. Mas que caceta. O Ryukes jogou. Agora é a hora do nosso gol, jovens. Ah! Consegui parar aqui a bola. Não, filha da mãe. O cara pegou. Ryukes joga aqui para frente de novo. Boa, garoto. Garoto Ryukes jogando um absurdo. E aqui eu perdi o controle da bola um pouquinho. Boa, time! Golaço, golaço. Mandamos bem. Eu dei um assist para o Ryukes. Foi nessa porrada aí. A bola quicou direitinho. O brother errou o salto. E aí o Ryukes e eu chegamos juntos ali fazendo. Foi bonito, amigo. Foi bonito. Se embora. Mano, eu vou tentar dar aquele pulinho rápido assim. Ai, caralho. Ainda se eu perdi, velho. Normalmente eu ganho o first touch quando eu faço isso. Mas tudo bem. É o Ryukes? Não, não é o Ryukes. Como é o nome dos caras? Não sei. Eu chamo ele de Ryukes. Ah, é o Hicsu. Hicsus. Hicsus. Ah, não, brother. Passei reto. Passei bem reto. Calma que ainda vai dar. Porque eles vão tentar tirar. E aí eu... Ah! E o cara conseguiu dar dois toques na bola. Isso é bem difícil de fazer. Eu pensei que eu ia conseguir pegar o rebote de primeira. O pisante saiu disparado e a gente vai... Ai, eu errei. Ai, cacete. Boa, garoto. Boa, garoto. Ricsus. Esse maluco é bom, jovens. O maluco é bom pra caralho. Ainda bem que eu tô jogando mal pra cacete nesse vídeo, hein. Esse vídeo não foi dos meus melhores, sem dúvidas. Ah, rapaz. Mas eu ia pegar ela agora. Que nem na sinuca, velho. Eu ia pegar ali só no cantinho. Uou! Olha só. Olha só que cagada. Ai, eu errei. Caralho. Eu não acredito, jovens. Essa aí era muito minha. Era muito minha mesmo. Caceta. E agora deu ruim, hein. Agora deu bem ruim mesmo. Ai, ai. Não, não vou bater, senão vai piorar a situação. Posiciona dentro do gol. Vamos tentar. Boa, garoto. Boa, garoto. Ricsus. Sai, eu vou mirar no cara. Eu vou mirar no cara. Ai, não deu. Ah, não. Calma. Aí, mandei pro meio de novo. A gente vai tentar posicionar bem aqui. Ih, dá aquela brecadinha na bola. Brecadinha. Boa, Ricsus. Agora é nóis, hein. Vai ter que sobrar. Deixa essa bola aqui sobrar. Deixa sobrar, garoto. Deixa sobrar, garoto. Fizemos mais um. Apareceu pro lugar certo e na hora certa. Abrimos 3x1. Dá pra dar uma relaxada. Agora se preocupar menos em levar o gol. Quem sabe até ser um pouquinho mais ofensivo, senhores. Pois é. Mano, tamo jogando gostosinho, hein, velho. Meu Deus, como esse jogo é bom. Nossa, eu não consigo enjoar desse jogo. É um bagulho absurdo. Uou. Boa tirada de bola, gente. A bola quicou no teto. Vamos voltar com tudo. Ricsus, pode. Vai que é sua, filho. Vai que é sua que eu tô sem ângulo. Cara, eu e o brother estamos trabalhando bem, velho. Sem se comunicar. Um olha pro outro. Ah, não. Ah. Consegui tirar. Nossa, eu quase tirei pra direção errada, hein, velho. Minha nossa. Ai, fodeu. Nossa, que golaço. Que golaço que o Pizant fez, velho. Ele foi direitinho no ângulo pra bater. Olha, eu consegui fazer essa tirada. Ele abriu. Fechou. Olha. Caraca, por essa eu não esperava, não. Eu devia, na verdade, quando eu tirei a bola, eu devia ter ficado dentro do gol, né? Mas tudo bem. Ricsus, vai pra cima que eu vou defender aqui, ó. Vai, 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 vai. Boa, Lec. Boa, Lec. Tá bom, tá bom, tá bom. Calma. Deixa a bola... Ela vai voltar e vai quitar. E a gente vai tirar ela daqui agora sim, ó. Beleza, jovens. Beleza, jo... Ih, caralho. Sério isso? Não, não foi, não. Não foi pro gol, não. Beleza, vai que ainda é nóis. Ah, consegui. E, nossa, ainda bem que eu brequei ele no ar, mano, porque eu ia errar. E, brother, ele ia bater direto pro gol. Ai, ai, caceta. Consegui tirar. Vamos lá. Vamos tentar pegar a turbo aqui, porque não vai pro gol essa bola. Mas, pelo menos, ainda é nossa. Desse ângulo aqui tá bom. Deixa eles baterem, ok. Posiciona bem pra Toffs. Ele vai bater mais uma, não vai? Não, não bateu. Ai, filha da mãe. Mas foi pra nós ainda. Eu não sei porque ela veio pra nós aqui ainda. Ai, eu errei o aerial, jovens. Eu errei feio esse aerial. Era a minha chance de fazer um gol agora e afundar os caras. Puto, o cara se adiantou muito bem. Ai, caralho. Ai, caralho. Caralho. Bom, é nóis. Vai que é nóis. Ah! Consegui tirar a bola dali, mano. Rola o silêncio aqui porque é a concentração, né, mano? Principalmente na defesa. Mano, vão ser duas vitórias, pelo menos. Eu jogando mal, mas vão ser duas vitórias. Vamos fazer duas vitórias. O cara tentou mandar um aerial ali. Não conseguiu. A gente vai fazer mais um, ainda não deu. Mas finalizamos aqui duas partidinhas. Eu não me dou bem com esse carro mesmo, assim. Eu vou muito trocar. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de trabalhar deixando o seu joinha, o seu favorito. E se inscrevendo no canal para muito mais conteúdo. Muito obrigado por ter esse vídeo até aqui. Por estarem apoiando tão fielmente a série de Rocket League. Pessoal, muito obrigado. Um abraço do Patifa. Até a próxima. E valeu. Tchau. Tchau.